Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente em exercício, deputado Elomar Coelho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 86ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 51 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente seguinte. Orador inscrito para ocupar a tribuna, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, deputado Elomar Coelho, conduzindo o expediente inicial, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje, 29 de setembro de 2022, estamos realizando a última sessão legislativa desta semana e, já na semana que vem, teremos, pelo menos, em relação ao Parlamento Fluminense, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja na Câmara Federal, já decidido quem serão os 70 deputados estaduais eleitos e os 46 deputados federais eleitos, bem como o senador da República. porque, presidente e governador, podemos ter ou não segundo turno. Estou frisando esta questão porque apenas daqui a três dias, sexta, sábado e domingo, tudo estará transformado. Alguns parlamentares voltarão a essa casa, outros não, haverá renovações, enfim, se consubstancia uma nova construção para os novos mandatos que ocorrerão a partir de 1º de fevereiro de 2023. e estou registrando, senhor presidente, esta questão porque afirmei que, antes de iniciar a campanha eleitoral, que, se me fosse permitido pela graça divina, eu estaria aqui todos os dias ao longo da campanha, cumprindo o meu dever, pelo qual fui eleito, de ser deputado estadual na Assembleia Legislativa. que a campanha não me faria me ausentar do nosso parlamento fluminense. E, como hoje é o último dia, queria aqui registrar. Mas, queria registrar também, senhor presidente, que, e ontem fiz um pouco essas observações, que tem questões ao longo da vida da gente que a gente não pode abrir mão. e sei que vossa excelência comunga destes mesmos princípios. Primeiro, é a luta perene pelo Estado Democrático de Direito. Com todos os arranhões que possa ter a democracia, não há nenhum regime melhor do que esse. e no Estado Democrático de Direito, é a soberania popular, o voto popular, que realmente decide quem serão os novos mandatários. E, muitas das vezes, senhor presidente, reclamam do voto popular. Mas, em vez de reclamar do voto popular, deviam reclamar, como eu faço, dos próprios mandatos que exercem. Porque a soberania popular é para ser respeitada, deputado engenheiro Malafaia. Essa é a primeira questão. A segunda, é que fica claro e evidente que o problema central do nosso país e do nosso Estado é a miséria e a fome. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Esse é o tema central. E, para um país, um Estado, sair da miséria e da fome, precisa se desenvolver econômica e socialmente, gerando emprego e renda. Coisa que não vem ocorrendo no nosso país e nem tão pouco no Estado do Rio de Janeiro. E, para que se tenha governos competentes, compromissados com as causas sociais, em minorar a pobreza e a miséria e promover o desenvolvimento com geração de emprego e renda, é necessário fundamental, gestores que sejam hábeis politicamente, éticos nos seus comportamentos e capazes em suas gestões. E isso também, senhor presidente, eu vejo que falta muito nessas três áreas que eu acabei aqui de citar. E afirmo isso pela análise de tudo que acontece no nosso Estado e no nosso país. Então, há que se fazer uma reflexão sobre aquilo que compete ao poder legislativo, ao judiciário, ao executivo, ao Ministério Público, à Defensoria e o Tribunal de Contas. Porque são essas instituições que têm a obrigação de fazerem o controle externo da administração pública. o prozeiro executivo através de sua controladoria, o controle interno. E também, na questão dos temas da legalidade, a Procuradoria Geral do Estado e a Assembleia Legislativa, o controle externo através da LOA, da LDO, do PPA, que são os três instrumentos orçamentários, para ver se o Poder Executivo está contratando com modicidade, está considerando as relações benefício-custo, está monitorando e controlando as suas despesas e está avaliando os resultados finais. E quando a gente imagina essa complexidade, senhor presidente, a gente verifica que nada disso está acontecendo. Esta é a função do Parlamento. O Ministério Público é o fiscal da lei e o fiscal também do comportamento das nossas polícias. Estou falando dessas duas instituições porque também tem o Tribunal de Contas um trabalho árduo e importante, que é o controle das contas da administração pública sob o ponto de vista da legalidade, da oportunidade e do retorno para nossa sociedade. Então, senhor presidente, estou frisando esses pontos de vista porque sendo hoje dia 29, deputado Samuel Malafaia, até amanhã tem que chegar na casa a LOA de 2023, a lei orçamentária anual, com a previsão das receitas e com a fixação das despesas, para que essa casa, quando retorne aos seus trabalhos, já no mês de outubro, comece a analisar este orçamento para 2023, que será o orçamento básico de um novo governo que aqui se instalará. Mas também, até o final do ano, cabe essa casa votar as contas do governador, contas de 2021, porque as contas de 2022 só serão votadas em 2023. Então, há ainda um caminho a ser seguido e ser perseguido neste mandato, porque uma lei orçamentária e contas de governo são funções precípuas do parlamento fluminense analisar, votar e julgar as contas. Não é a partir de segunda-feira que este mandato terminou. Os mandatos se estendem até primeiro de fevereiro de 2023. E nós estaremos exatamente cumprindo aquilo que a Constituição Federal, a Constituição do Estado nos determina, fazer o controle externo do Poder Executivo, isto é, da administração pública do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. deputado Luiz Paulo Coelho da Rocha. Inscrito para fazer a sua intervenção, o deputado Samuel Malafaia, a quem convido para ocupar a tribuna. nobre senhor deputado, colega de formação na engenharia, meu querido Elomar Coelho, meu prezadíssimo engenheiro também, Luiz Paulo, aqui hoje nós estamos reunidos como um grupo de engenharia da nossa casa. A engenharia tomou o poder. E fico muito feliz e também acho que nós somos os mais idosos, eu acho. E eu sou o único bisavô, tem esse título ainda que vocês não têm, vão ter que ainda caminhar um pouco para isso. Mas é um dia de muita expectativa e que nós precisamos ter equilíbrio e podemos dizer até que nós estamos numa semana histórica e os destinos dessa nação vão ser decididos democraticamente a partir do dia dois, o Brasil terá outra feitura, mesmo que alguém A ou B consolide o poder, não é possível mais seguir com certas maneiras, com certos procedimentos que não levam o Brasil para um desenvolvimento nem Estado nenhum. Então, acho que nós precisamos fazer uma grande reflexão sobre a República, o Estado do Direito, a Democracia e o comportamento dos cidadãos. Eu dou graças a Deus por ter encontrado nessa casa pessoas do valor dos meus colegas que aqui estão nesta sessão e outros e a maioria sabendo sempre dialogar nos seus posicionamentos diferenciados, diferentes e isso nos dá uma motivação para trabalhar. E eu vejo com preocupação duas coisas. O que se fala é incentivado por pessoas que não atingiram um nível de conhecimento adequado para exercerem a liderança política nesse país, que se A ganhar, B vai se revoltar, e se B ganhar, C vai matar, A tem que ser extirpado. Minha gente, que mau exemplo é esse? Nunca aconteceu isso no país. Dia dois, nós vamos pensar como irmãos. Nosso país é um país que tem que ser exemplo na América do Sul, em todo o mundo, nos países que têm um perfil parecido com o nosso, exemplo de paz, de harmonia, que nós, se nós não respeitarmos os resultados que vão aparecer na urna, vamos respeitar o quê? Eu estou falando assim porque se houver qualquer erro, a autoridade competente vai ter que tomar providência. não vamos nos exasperar, não vamos, é que nem, por exemplo, você assiste uma pessoa maltratar outra e você pega um porrete e vai dar na cabeça dele porque ele maltratou alguém. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Nossa obrigação é votarmos. Vamos votar para presidente da república, para governador do estado, para senador da república, para deputado federal e para deputado estadual. votamos com todo o respeito e aí nós vamos ver o resultado das urnas. Se houver alguma coisa diferente, se houver algum resquício de sombra, de dúvida, de algum resultado, então existe autoridade, o país. Eu queria até perguntar ao meu nobre colega, aos dois, o deputado Luiz Paulo é um deputado muito estudioso, muito habilidoso e conhecedor das leis, ele é um mestre aqui nessa casa, já conheço ele há muito tempo, desde que cheguei aqui em 2003. Deputado Luiz Paulo, existe algum meio de as autoridades verificarem e controlarem o que acontece na urna? Quando a gente vota, aí cisma que teve um problema. Quem pode fazer o quê? O senhor ainda agora estava falando sobre os órgãos de controle. Qual é o órgão que vai controlar? Porque se não é como um cara que você vê atropelar alguém, você corre atrás e mete tiro nele e mata porque ele atropelou, fez uma coisa errada, mas você não pode praticar justiça por suas mãos. Me dê uma força aí, deputado, porque pessoas estão ouvindo o nosso debate aqui. Deputado Samuel Malafaia, as eleições gerais do país são totalizadas, todos os votos são computados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao longo desta semana, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a todos os partidos políticos que pudesse vistoriar todo o sistema de controle. As eleições nesse país, feita de forma computadorizada, via internet, ela é elogiada pelo mundo inteiro e o resultado é quase imediato, fecha-se as urnas no Brasil inteiro, poucas horas depois, tem os resultados, desde deputado estadual até presidente da república. E, cada sessão eleitoral tem um testemunho de tudo aquilo que ocorreu naquela sessão. Ora, então, há como sempre se saber, com a devida acompanhamento, se aquela sessão está computada ou não. Ou se foi outrajada. como essa transmissão é automática, eu verifico que a possibilidade de ter qualquer burla é absolutamente quase nula. E essa questão vem sendo discutida no nosso país há muito tempo e nosso sistema foi muito aperfeiçoado. Coisa que em outros países não tem interesse de fazer. E como o senhor é tão antigo quanto eu e o deputado Heliomar também, quando o voto era em cédula de papel, aí que era duro de você verificar se tinha ou não burla, porque passava desde o início pelo escrutínio dos mesários. Então, eu acho que as urnas são auditáveis, esses controles existem, o TSE liberou para as partes importantes que são o próprio partido político, para a polícia federal, para o tribunal de contas da União, até mesmo para as forças armadas. Muito obrigado, colega. Olha só, então, brasileiros e brasileiras, não precisamos ficar preocupados, esquentados com nossos sentimentos e um desejo de ver um erro e acionar, porque senão isso aqui virou uma coisa que ninguém vai aguentar. E aí, quem sabe, você vai prejudicar o seu próprio filho, um parente seu. Vamos ter paz, deixa o controle ser feito pela justiça, senão, daqui a pouco, as leis não valem para nada. Agora, uma outra questão, querido amigo, deputado Eliomar, é o que está acontecendo com relação às pesquisas, os órgãos de pesquisa. Ora, se os órgãos de pesquisa estão adulterando seus resultados por alguma razão, aí sim, nós vamos, com as eleições, nós vamos conhecer os resultados efetivos, certos, do povo que votou. E se tiver uma discrepância com relação ao que falo agora para depois, aí nós temos que entrar com leis e fazer com que esse sistema de verificação, de apuração antes, para ver qual é a direção que está indo cada setor da sociedade, representado pelos parlamentares e pelo executivo, vai ter que ter um sistema de controle muito mais efetivo em que você tem que saber onde é que foi feita a pesquisa, qual é a rua, porque, de fato, se tudo correr como está sendo anunciado, nós não podemos ir para querer acusar que tem roubo na urna e, se tiver isso e os dois, tem autoridades competentes para anular até as eleições e trazer outro veredito, outra oportunidade de votarmos. O que não podemos é nos degladear, precisamos manter a paz que o Brasil sempre teve conquistada, a duras penas, com muito sacrifício. E eu quero deixar nessa última sessão, antes dessa mudança do poder, os poderes vão agora estar se rearranjando, eu quero deixar em lembrança, querido deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar, vocês que estão aqui com a gente, Valdeque também que está assistindo aqui, trabalhando com a gente nesse primeiro expediente, a letra do Hino à Bandeira. Vocês conhecem, mas eu quero lembrar essa poesia para que fique no coração dos brasileiros e do povo do Estado do Rio de Janeiro para respeitarmos esse país, seus símbolos e não duvidarmos da democracia que nós mesmos criamos. Salve, lindo, pendão da esperança, salve, símbolo, augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever e o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Paz entre os homens, certeza de que o Brasil e os brasileiros cumprirão o seu dever e será uma nação abençoada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Para fazer uso da palavra, está inscrito o deputado Valdeque Carneiro, a quem convido para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, deputado Heliomar Coelho, meu querido presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Samuel Malafaia, que acabou de declamar os versos desse lindo hino, que é o nosso hino à bandeira. Celebra-se a data do nosso pavilhão no dia 19 de novembro. E o deputado Luiz Paulo, querido amigo e meu presidente da Comissão de Tributação. Cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, que nos seguem pelas redes sociais, trabalhadores desta casa e trabalhadoras, saudando especialmente a nossa servidora, trabalhadora que faz a interpretação em língua brasileira de sinais, Libras, e a imprensa que faz a cobertura das nossas sessões. Cheguei rápido, apressado, ainda há tempo de fazer uso da tribuna. Agradeço ao presidente Leomar de me inscrever ainda dentro do prazo, porque queria repercutir aqui primeiro uma notícia que me parece muito séria e muito grave, em seguida fazer alguns apontamentos sobre a carta compromisso pelo direito à educação, que subscrevi recentemente, e vou falar sobre ela, as entidades que a propõem. Mas o fato é que, hoje, agora há pouco, a repórter da CBN, Luana Vicentina, com quem me solidarizo, foi impedida pela Supervia de exercer o seu ofício de jornalista, agora há pouco, na estação de trem da Central do Brasil, quando fazia uma matéria jornalística sobre o serviço dos trens. Ela estava entrevistando passageiros e uma funcionária da Supervia a abordou, adotando um tom intimidatório e tentou impedi-la de continuar o seu trabalho jornalístico, que era feito ao vivo. Ao vivo. Policiais militares no local disseram que a profissional não poderia estar ali gravando matéria, que precisava entrar em contato com a assessoria de comunicação da Supervia para solicitar autorização. ora, abro aspas aqui, citando aqui o apresentador Carlos Andreasa do programa CBN Rio, que afirma, e eu endosso, a estação de trem é um espaço público, é uma concessão do Estado para exploração privada de um serviço. Nós não admitiremos fatos como esse, não é aceitável, é vergonhoso. é censura essa forma de tutela no exercício de seu dever dentro de um espaço público. Eu quero aqui dizer que há algumas coisas graves contidas neste episódio. Em primeiro lugar, quero lembrar os ataques recorrentes feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a mulheres jornalistas, desde o início do seu mandato, e segue fazendo, inclusive, Luiz Paulo, até mesmo em debate entre candidatos presidenciais, a presidência da República, ele chegou a fazer um ataque virulento contra uma determinada jornalista. Isso quer dizer que há um exemplo que emana da autoridade máxima constituída no Brasil, e esse exemplo passa a seguinte mensagem. Mulheres podem ser agredidas, podem ser atacadas, podem ser constrangidas, podem ser objeto das mais diferentes formas de violência, inclusive no exercício de suas profissões, notadamente as mulheres jornalistas. Isso parece repercutir e produzir um efeito cascata sobre instituições. Então, o que aconteceu hoje em relação a essa jornalista da CBN, a Luana Vicentina, é um efeito deste exemplo que paira em Brasília e que transborda sobre o Brasil inteiro desse suposto direito, dessa suposta prerrogativa de que se pode impedir o trabalho da imprensa e notadamente de mulheres jornalistas como já aconteceu na Central do Brasil. Em segundo lugar, há um problema conceitual importante e o André Aza, o apresentador do programa CBN Rio, tem razão. O que é privado, o que se tornou privada, foi a concessão para a operação do serviço, mas aqueles espaços são espaços públicos, pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Para operar o serviço, a concessionária privada atua naqueles espaços, mas isso não faz daqueles espaços propriedade dela. A jornalista, para entrar na sede da Supervia e entrevistar funcionários da Supervia é uma outra coisa. Ela precisaria de autorização para adentrar uma empresa privada, um espaço privado, para fazer o seu trabalho. poderia tê-la ou não tê-la. Agora, no espaço público em que a Supervia é apenas uma concessionária para explorar um serviço, isso é absolutamente inaceitável e me espanta, ou melhor, nem me espanta mais, nem me espanta mais, que as forças públicas de segurança adotem atitude de modo a endossar esta prática, esta interpretação, que a polícia militar deveria, ao contrário, prevenir os funcionários da Supervia no sentido de esclarecer que, olha, não vocês estão enganados, isso aqui é um espaço público, isso é um espaço da coletividade. E, portanto, a jornalista pode fazer o seu trabalho normalmente, integralmente, sem censura, sem ameaças, sem constrangimentos. mas, eu disse que não me espanta, porque nós sabemos como tem sido a relação do governo do Estado e da agência reguladora, que não é governo do Estado, mas é órgão público estatal, seja a AG Transp, seja a Secretaria de Estado de Transportes, não cumprem o seu papel, a nossa CPI mostrou isso, o relatório ainda não foi votado, mas a sua primeira versão já foi apresentada por mim como relator, e já foi, inclusive, aperfeiçoada pelas contribuições de todos os participantes, será votado no dia 10 de outubro. Então, a AG Transp não regula, não fiscaliza, estabelece uma relação de compadrio com a concessionária, a Secretaria de Transportes tudo ignora, tudo não sabe, aliás, deputado Luiz Paulo, é o oposto daquela figura mítica, o Horus, o Horus é aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo pode, tudo sente, a Secretaria de Transportes é o contrário de Horus, nada sabe, nada vê, nada sente, nada percebe, nada faz, é Horus às avessas, é Horus às avessas, é incrível, é uma reescritura da mitologia. Então, assim, eu quero aqui denunciar da tribuna da LERJ este fato, eu acho que nós precisamos fazer algo mais concreto do que denunciar, nós vamos tomar providências formais em relação a esse episódio, mas me solidarizar com a jornalista, mais uma vez afirmar, Luiz Paulo e Eleomar, a liberdade de imprensa como um dos pilares do combalido Estado Democrático e Direito do Brasil, grande parte desses pilares estão amortecidos, estão implodidos há algum tempo, mas eu quero, enfim, queria fazer essa denúncia, esse ato de solidariedade, de desagravo, de indignação em relação a esse fato. Portanto, faço aqui minha primeira manifestação. A segunda manifestação que quero fazer diz respeito a este documento, Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas Eleições 2022. Não sei se será possível ajustar mais o foco para colocar, dar um close aqui no documento. Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas Eleições 2022. Começou a melhorar, o foco melhorou muito. Agradeço a nossa diligente equipe da TV Alerj. É um documento elaborado por uma rede de ativistas pela educação. É uma realização de organizações parceiras como a Ação Educativa, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entre outras. A Ação Educativa também participa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, enfim, Rede de Escola Pública e Universidade, várias instituições, ActionAid também, Fineduca, são várias. e eu queria ressaltar alguns pontos, muito brevemente, sumariamente, dos desafios colocados à educação brasileira para o próximo período. Um deles, sem dúvida alguma, um deles, sem dúvida alguma, é o cumprimento do Piso Nacional do Magistério, lei federal em vigor desde 2008, que garante, além do Piso Salarial Nacional do Magistério para os professores da Educação Básica, hoje girando na faixa de R$ 3.845,00, salvo engano, com a majoração que teve em fevereiro deste ano, para profissionais com cargo horário de 40 horas semanais. Este é o Piso, isto é lei, já houve questionamento no Supremo, o Supremo já espancou os questionamentos, já declarou a plena constitucionalidade da lei e, portanto, cabe aos estados, aos municípios, simplesmente, cumpri-la. Não apenas o Piso, como se refere à lei, mas como também a garantia de um terço do tempo contratado do professor para atividades que não estejam diretamente ligadas aos discentes, ou seja, planejamento pedagógico, pesquisa, estudo, enfim, esse é um aspecto importante. O Brasil ainda, quase 15 anos depois, não cumpriu essa lei. Segue sem cumprir essa lei em vários estados e em vários municípios. Outro aspecto importante, deputado Eleomar, o Brasil precisa avançar para garantir, Luiz Paulo, a obrigatoriedade da faixa etária correspondente à creche crianças de zero a três anos. Já houve um avanço com a emenda constitucional 59 de 2009, mensagem do presidente Lula ao Congresso, que aumentou a faixa etária obrigatória de escolaridade no Brasil de 6 aos 14 para os 4 aos 17, portanto, alcançando uma parte da educação infantil, 4 e 5 anos, mas é preciso garantir gradualmente, apontar um horizonte de tempo, é claro, para que o sistema de ensino possa se adaptar, mas, para as mães trabalhadoras, para as famílias, é fundamental, e é fundamental também para o direito da criança à educação desde a mais eternidade. As pesquisas em educação infantil no mundo, inclusive no Brasil, onde nós temos uma excelente escola de produção de conhecimento no campo da educação infantil, já demonstraram que quanto mais cedo a criança se envolve no processo de socialização escolar, mais ela se desenvolve igualmente no plano cognitivo, nas suas capacidades motoras, psicomotoras, enfim, socioafetivas, por isso é muito importante avançar na educação infantil. É muito importante também, deputado Luiz Paulo, e esse é um tema que vossa excelência acompanhou de perto, que participou, inclusive, da concepção do projeto de engenharia. Eu me refiro ao CIEPS e me refiro à pauta da educação integral. Não necessariamente sob a forma de CIEPS de novo, mas aproveitar aquela experiência, em grande medida bem sucedida, mas recolocar como agenda da educação brasileira a perspectiva da educação integral, a perspectiva da possibilidade de que os estudantes tenham conhecimentos holísticos, integrais, homilaterais, para que possam se formar no âmbito da educação básica, seja para dar sequência aos seus estudos, no campo da profissionalização, seja se formar para o exercício da cidadania. Então, educação integral, e sobre esse tema, nós temos alguns vultos e algumas experiências muito importantes, a experiência de Anísio Teixeira na Bahia, e a experiência marcante que eu comecei citando aqui, liderada pelo grande intelectual da Arsir Ribeiro, que no próximo dia 26 de outubro nós celebraremos 100 anos de seu nascimento, é o centenário de nascimento da Arsir Ribeiro, então fazia menção à educação integral. Um outro ponto importante ainda é o ponto relacionado ao ensino médio, e eu quero aqui dizer da minha posição reiteradamente defendida nesta tribuna e em plenário, microfone de a parte dos debates e em comissões, a reforma do ensino médio, tal qual ela foi implementada no Brasil, tem que ser revogada. Porque ela é a pequena formação da nossa juventude, ela reduz as possibilidades de construção do conhecimento da nossa juventude, especialmente da juventude popular, não é possível que alguém em sã consciência não precisa ser especialista para julgar que é melhor para o currículo do ensino médio, para a formação da nossa juventude, que apenas o português e a matemática sejam as únicas disciplinas obrigatórias ao longo do ensino médio. Isso está errado, com toda a importância que tem os estudos em língua portuguesa e na matemática, que são muito importantes, mas, e os demais componentes curriculares, Eleomar? As ciências naturais, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, a arte, a língua estrangeira, a educação física, como é que vamos formar a nossa juventude desse jeito? E isso vai recair exclusivamente sobre a juventude popular, porque as escolas particulares que atendem as camadas médias altas e os alunos das elites econômicas, filhos das elites econômicas, vão continuar fazendo um currículo completo e complexo, mas as escolas públicas estaduais é que vão, tenderão, se isso não for revertido, a reduzir, a pequenar, minimizar o currículo da nossa juventude. E lembro, 86% das matrículas no ensino médio brasileiro estão no setor público, basicamente nas escolas estaduais, basicamente, principalmente. Então, a gente tem que refletir sobre como melhorar, aprimorar, trazer mais para perto a realidade contemporânea dos nossos jovens. O ensino médio, não tenho dúvida, mas apequená-lo, reduzir-lo, empobrecê-lo, não é certamente o caminho para a nossa juventude, muito menos para a nossa juventude popular, que depende fundamentalmente da escola para construir esses conhecimentos. E, por último, ressalto, para terminar aqui, o Plano Nacional de Educação, Plano Decenal, objeto de uma lei federal, que é a Lei Federal 13.005, de 2014, expira a sua vigência em 25 de junho de 2024, portanto, nós estamos a um ano e meio da inspiração da vigência desse plano. Temer e Bolsonaro abandonaram o Plano Nacional de Educação, as 20 metas que o estruturam não serão cumpridas, nenhuma delas. Então, o desafio fundamental terá que ser, a partir do início do próximo governo, já deflagrar o processo de construção do novo Plano Nacional de Educação. Isso envolve a realização de conferências municipais, conferências estaduais, até que tem uma culminância nacional, e depois uma mensagem enviada ao Congresso, ainda tem os debates do Congresso, enfim. e eu quero dizer que é muito importante que o Brasil tenha um planejamento estruturante. A gente fala tanto aquilo, Paulo, de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro, tem que ter um plano estratégico também para a educação nacional, e esse plano estratégico é o PNE, é o Plano Nacional de Educação, esse atual está perdido, Temer e Bolsonaro o colocaram na lata do lixo, e é preciso agora reescrevê-lo, refazê-lo, sobretudo e preferencialmente de modo participativo, chamando as escolas, seus profissionais, estudantes, entidades representativas da educação, pesquisadores, instituições de pesquisa que se desenvolvem em estudos sobre educação para construir um plano para a vigência 24-34, com metas viáveis, com metas factíveis e com metas, sobretudo, que abordem as grandes questões, os grandes desafios, os grandes gargalos e as grandes possibilidades da educação brasileira. Portanto, era a manifestação que eu queria fazer, agradecendo por ter sido provocado e ter me tornado signatário da Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2022. E eu espero, Luiz Paulo, espero que no próximo ano eu tenha a possibilidade de fazer, em outra casa parlamentar, o debate sobre o Plano Nacional de Educação, sempre tendo em vista a educação brasileira como um todo, mas tendo como referência o meu querido Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. deputado Valdeir Carneiro. Não havendo mais orador inscrito, fica suspenso os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos para discutir e votar a ordem do dia que será apresentada. Obrigado. Obrigado.